Eu uso esse sabugo de milho há quase 40 anos, ou talvez mais. Até hoje, eu acho sabugo de milho o melhor substrato que tem. Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que se planta no sabugo de milho. Olha, eu tenho recebido muitas perguntas e muita gente está achando que sabugo de milho não dá certo. Tem um pequeno segredo que no final da matéria eu vou te explicar o que é isso. Por que não está dando certo? Aqui eu vou mostrar passo a passo, desde como escolher, plantas, tudo isso, eu vou mostrar agora. Então veja bem, muita gente, como eu acabei de falar, pega sabugo, planta e diz que em pouco tempo ele está morrendo. Por que que acontece isso? Eu uso esse sabugo de milho há quase 40 anos, ou talvez mais. Até hoje, eu acho sabugo de milho o melhor substrato que tem. Agora, o problema é que quem mora na cidade vai ter dificuldade em achar o sabugo de milho. Mas quem mora no sítio, eventualmente planta milho, nas fazendas, ele encontra muito disso. Isso daqui, para mim, não compara com nenhum outro substrato. Pode usar madeira, outros tipos de substrato. Mas para planta média e micro, não existe coisa melhor. Agora, tem gente que fala que o sabugo de milho não tem durabilidade. Tem sim. Veja bem, eu vou explicar hoje. Se pegar esse sabugo de milho, planta ela, deixar na coberta ou na estufa, onde não pega chuva, ele dura sete anos. Porque antigamente a gente usava como substrato o chaxim. O chaxim foi proibido. Só que o sabugo de milho tem muito mais vantagem do que o chaxim. Por que? O chaxim, depois de três, quatro anos, ele ficava ácido. E a raiz da orquídea saia e queimava a ponta da raiz. Agora, sabugo de milho não acontece isso. Ele não fica ácido. Por isso que, olha aqui. Olha como é que está isso. Está vendo? Olha o enraizamento dela. Sabe quantos anos tem isso? Está virando quase sete anos. Olha, está pendurado. Olha, e vai. Olha, aproveitando aqui, veja bem, uns tempos atrás eu fiz uma matéria sobre as folhas finas, que como o sol está muito quente, tem muita gente reclamando, pedindo orientação. As folhas finas que eu digo, não é folha estreita, né? É folha de espessura. Quando é fina, ele sente muito sol e queima. Olha aqui. Esse não é doença. Olha, esse é queimado pelo sol. Ele estava embaixo do sombrite, mas teve um furo no sombrite, aí o sol atravessou e acabou queimando. Então, toma cuidado com o tempo de agora, porque o sol está muito quente. E quem tem tela mais clara, é bom diminuir ela. Se a pessoa está usando 50%, procura usar de 80%, porque esse ano e ano que vem, diz que até outono do ano que vem, esse sol vai estar bravo. Então, toma cuidado, proteja mais, principalmente essas orquídeas que têm folhas mais sensíveis, mais finas, que queimam com maior facilidade. Então, bem enraizado, né? Olha, olha como é que ela é enraizada. A raiz vai penetrando lá dentro. Porque, mesmo depois de devolhado o sabugo de miris daqui, ele dentro ainda tem o resto de amido. Então, a raiz da orquídea penetra lá dentro para buscar esse adubo natural que é o amido. Por isso que ela enraiza bem, né? Olha, isso daqui estava um pouquinho mais na coberta. Então, enraizar, enraiza normalmente. Só que ele diminui um pouco o tamanho. Olha a diferença. Olha a diferença. Mas ela vai do mesmo jeito. Por que que está dando essa diferença? Isso daqui pega mais umidade. Isso daqui pega menos umidade. Veja como é importante a umidade. Não estar encharcado. É umidade ambiente e umidade suficiente para a orquídea se manter. Porque aqui, isso daqui, na verdade, está com quase nove anos. Olha, quase já não tem mais formato de sabugo. Mas, olha, continua do mesmo jeito. Por quê? Ela encheu tanto a raiz que está mantendo com a raiz. Olha, sabugo não tem mais. Olha, está louco. Olha, esse já está no tempo de replantar. Mais para frente, eu vou mostrar como é que se replanta o sabugo de milho que já está deteriorado. É muito simples. Fica atento que eu vou te mostrar. Olha aqui. Está plantado. As raízes novas saindo. Olha, saindo tudo botão. Para furar. A cor do sabugo não vai influenciar. São variedades de milho diferentes, né? Mas, tanto faz. Tem gente que falou que a cor marrom não vai muito bem. Não, isso não tem nada que ver com isso. É o modo de plantar. E qual tipo de orquídea que pode ser plantada também? Veja outro caso aqui. Olha. Foi replantado. Está começando a enraizar bem. Mas, olha. Já comprou. Então, isso. Aqui também, veja bem. As raízes novas ainda. Aqui, olha. Não existe substrato melhor do que sabugo de milho. Faça a experiência que os senhores vão ver que é muito mais fácil de manter. a planta vai bem, né? E não tem esse problema de acidez do solo, do substrato. Porque ele é neutro. Hoje, eu vou mostrar como é que se prepara um sabugo de milho. O milho está desse jeito, né? Com a palha e tudo. Foi debulhado. Certo? E tem algum segredinho que vai dar grande diferença. Veja bem. O milho dá nessa posição. Certo? Seria assim. Nessa posição. Tem o pé aqui. O grão de milho. Ele dá 45 graus. Ele não fica de lá. 90 graus. Dá 45 graus aqui. Se eu plantar nessa posição, fatalmente, a planta vai sentir muito. Por quê? Com o excesso de água. Vai empossar muita água porque está 45 graus. A água não vai correr. E outra. A ponta dela é muito mais sensível. A ponta dela é fácil. Então, o que eu faço? Eu faço a planta dela de ponta cabeça. que a parte que estava presa no pé é bem mais resistente. E outra. Fica o grão de milho ficava nessa posição 45 graus para baixo agora. Então, a água escorre mais fácil e não tem perigo de apodrecer. Esse é um dos segredos. Tem mais. Aqui na ponta. Olha aqui. ele tem uma cava. Foi tirado do pé e fica um buraco aqui. Como eu vou plantar nessa posição, a água vai empossar muito aqui. E, às vezes, se tem uma abertura de um lado, a água só vai correr ali. O interessante é que a água correr em todo redor do sabugo. então, o que que eu faço? Eu faço a limpeza. Olha. Tiro toda a rebarba dela. Olha, eu deixo redondinho. aí a água corre em todo lado. Né? Esse daqui, ó. Tá muito fundo. Vai empossar bocado de água aqui. Parece que não é uma empossa. Então, eu vou dar uma limpada nela. aqui, ó. Tá vendo? Escorre redondinho, então a água corre em todos os lados. Aqui na pontinha, se eventualmente tiver meio murcho, a gente elimina ela aqui, ó. E, lógico, limpa ela outra vez. Ó. Já tá pronto pra limpar. Hoje eu vou mostrar, eu vou plantar essa miotônia. É uma miotônia Regnelli. Né? Vai começar a florear agora nessa época. Mas como ele daqui tá entorcerado, olha, eu já preciso mexer nela. Quando a gente vê que alguns pseudobubos de trás começam a secar, é que já tá pedindo a repranta. Eu vou reprantar essa parte aqui. Deixa eu pegar. Ó. Esse daqui vai ser a miotônia que vai ser plantada no sagudo. Tem essas casquinhas aqui, olha. Que é protetora do broto. Quando tá velho, é bom eliminar ela, viu? Porque pode virar hospedeira de praga. Ácaros, coxoneiras, ele vai ficar dentro dessa casca. Então, limpa só a palha. A raiz deixa. Olha aqui. Ó. Então, como tá limpo, as coxoneiras não tem onde esconder. Então, dá uma boa limpada. O importante é dar uma lavada. Se o substrato e o vaso tá velho, totalmente pode ter fungos e bactérias. a gente tá acostumado só de ver e já se vê que não tem nada. Hoje eu vou plantar direto. Mas se tiver alguma sujeira aqui, ou um tipo de um pozinho branco, que é a coxonilha, aí é bom lavar na água corrente com detergente neutro. Certo? Lava bem, deixa secar, aí replanta ela. Se eventualmente desconfiar que ainda tem, mesmo depois de lavada, é só pegar detergente neutro sem diluir, passa ela e deixa. Aí se tiver um acro ou coxonilha, ela vai morrer afogada. Que não tem como respirar e acaba morrendo. Mas detergente não vai afetar em nada na planta. Então, vamos lá. Eu pego reparo que, olha, esse sabugo aqui, ele tem uma curvatura. E daqui está mais reto. Mas se olhar bem, ainda tem curvatura. Aí o que que acontece? Se tiver curvatura aqui, olha, está vendo? Se eu plantar desse lado, vai pegar menos água. então, a planta vai demorar mais para enraizar. O importante, sempre plantar do lado de fora, na curvatura dela, não externa, não interna. Então, ele teria que ir aqui, não aqui. essa diferença vai ser grande depois que começar a enraizar por causa da água que vai correr. Quando é reto, aí não tem problema. Mas observa bem qual lado que a água vai correr mais. nesse caso aqui, olha aqui, a água vai correr mais aqui, olha, porque está mais baixo. Certo? Então, olha, ela vai na posição de onde ela não vai correr mais. Aqui, olha. Agora, eu vou amarrar. Só que na hora de amarrar, veja bem, o sabugue de milho é branco. Se eu usar, eu uso fio de lã, certo? Ó, fio de lã verde, o verde músico, destaca muito. Já logo percebe que está amarrado. Não tem problema, porque vai amarrar de qualquer jeito. Mas, esteticamente, fica feio. Se eu usar marrom, olha, também, você vai perceber logo o fio de lã marrom. Então, o que eu faço? Eu sempre uso cores diferentes. Por exemplo, verde musgo, quando vai amarrar nas árvores. Marrom, quando substrato é marrom, como casca, madeira, essas coisas que normalmente tem cor marrom, eu uso marrom. nesse caso, eu uso a beige bem clarinha. Olha aqui. Quase não percebe mais. Então, conforme a cor do substrato, a gente usa uma cor que perceba menos possível. Então, vamos lá. Aqui, já começo amarrar ela. O importante, como está saindo raiz nova aqui, essa parte da raiz tem que estar em contato com o sabugo, para enraizar muito mais rápido. Se eu virar ela, a planta vai em sentido contrário. Então, sempre sentido sabugo de milho. e o importante deixar bem fixado. Olha aqui. Olha. Não mexa. Se estiver balangando aqui, ela vai dificultar enraizar. Então, deixa bem firme. Agora, é só dar um retoque final. Não precisa ficar dando monte de volta, não. Olha. Ele está bem firme. Então, isso já é suficiente. E no termino aqui, eu gosto de terminar sempre com meia borboleta. Olha. meia borboleta. Por quê? Depois que enraizar, pode até deixar. Mas, eu gosto de tirar o fio de lã. Para não estrangular muito a planta. Porque sabugo não tem problema. O problema é a planta. Então, é só puxar essa pontinha que solta rapidinho. e esse fio você pode usar três, quatro vezes. Porque ele não apodrece. Não é? Olha. Prontei. Agora, é só fazer o pendurador. Arame. Procurem não usar arame galvanizado. lógico, é mais barato em quanto a qualquer casa de ferragem. Mas, eu gosto de usar fio de cobre. É um pouquinho mais caro. Mas, ela tem grande durabilidade. Ela praticamente não apodrece mais. Então, arame galvanizado, como às vezes usa adubo químico, que tem muitos sais minerais, ele enferruja, apodrece e cai. E outra coisa, orquídea não gosta de ferrugem. Então, por isso que eu uso fio de cobre. agora, é amarrar. Tem um outro segredinho aqui também. Olha aqui. Eu vou medir e vou cortar. Certo? Se eu amarrar ela atrás, olha aqui, a planta vai virar assim. Então, vai ter dificuldade. A planta vai crescer torto. então, sempre dá nó no lado da planta. Aqui. E simplesmente amarra ela. essa coisa. Essa coisa. E agora, como foi plantado, o peso está aqui, ele está virado. A hora que começar a crescer, ele vai começar a levantar. Aí, vai ficar reto. Aí, a água vai correr por igual. Olha. É simples, né? Prático. 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 Todas orquídeas de raízes finas, como no caso das miotônias, ou mesmo aqui, pode ver, olha, raízes finas. Não raízes grossas, como a da catréia, lélia, ou falenopsis. Ela adora esse sabugo de milho, de raízes finas. Então, no caso das miotônias, esse tipo, oncídio de gomeza, tudo que tem raiz fina, ela vai muito bem no sabugo de milho. Agora, eu tinha falado que muita gente falava que o sabugo de milho não dourava, né? Eu vou mostrar por quê. o milho tem que ser milho seco. No início, eu falei, a pessoa compra a prata no sabugo de milho e diz que não dourava nada. Enchia de fogo e apodrecia rápido. Pessoal, tem que ser sabugo de milho seco. esse é o segredo dela. Então, não adianta plantar no sabugo de milho que o pessoal come, acaba de comer o milho verde e planta. Por isso que ele não vai, apodrece e cai. Tem que ser milho seco, ó. Quando seco, não tem esse problema. esse é o principal segredo dela. Aproveitando, mês que vem, do dia 7 a 9, eu vou dar o último evento, o último curso, ensinando todo o segredo do cultivo de orquídea. Para escrever, clique no link que está nesse vídeo. Até mais!